Eu ia voando, vagando no espaço Entrei iludido em um assalpão Eu fiquei perdido em um embaraço Preso na gaiola da perdição Com muita tristeza em grande fracasso Jesus me achou lá naquela prisão Arrombou a porta, pegou no meu braço Tirou-me de lá e me deu salvação Eu estou alegre e não vivo triste Porque Jesus Cristo me deu liberdade O meu Jesus Cristo de mim não desiste Por isto que eu tenho felicidade O trono da graça lá no céu existe O céu é o reino da eternidade O poder divino é o meu alfice Que Jesus derrama e eu como a vontade Aqui eu não tenho nenhum atrapalho Jesus me promete que logo me chama Jesus me consola em todo trabalho Eu tenho certeza que Jesus me ama Eu estou em cima da árvore no galho Aqui misturado com a folha da rama Eu posso na árvore molhada de orvalho Daquele sereno que Jesus derrama Jesus tem a árvore que dá proteção E de novas folhas está revestida Aquele sereno é uma unção Que a árvore sempre está protegida Em cima da árvore bem longe do chão Eu piso meu ninho na rama florida O anjo das trevas é o gavião Eu sou o passarinho da árvore da vida